Olá pessoal, hoje nós vamos preparar sacolé de coco fresco. Eu preparei alguns com Nutella e outros sem Nutella, para poder dar, ficar variedade de sabores para vocês. É ótimo para o faça e venda. Desde já convido todos vocês a se inscreverem no canal Maria Luisa. Olá pessoal, olha que apresentação, ficou lindo esses sacolés. Nós vamos precisar de 200 gramas de coco fresco, 1 litro de leite integral, 1 caixinha de leite condensado, vou utilizar o saquinho 4x24 e 1 funil. Querendo colocar açúcar, fica na preferência de vocês. Em um liquidificador eu vou colocar o leite, logo em seguida eu vou colocar o leite condensado e 200 gramas de coco ralado. Não querendo colocar açúcar, pessoal, achando que já está doce, tudo bem, é tranquilo, pode deixar só com o leite condensado. Agora, querendo que ele fique mais docinho, ou vocês acrescentam mais leite condensado ou um pouquinho de açúcar. Vou bater por alguns minutos no liquidificador. Olha que maravilha que está esse sacolé de coco fresco. Já estou preenchendo com a ajuda de um funil. Dei um nozinho na ponta e vou cortar o excesso que fica depois do nozinho. Preenchi também esses que tem Nutella. Primeiro eu coloquei um pouquinho de Nutella no saquinho para poder espalhar e depois preenchi com sacolé de coco. Agora, pessoal, eu vou levar o congelador para congelar. E depois é só sair para a venda de vocês que vai ser sucesso na certa. Preenchi 24 sacolés.